Olha, Aracaju é uma das cidades que mais cresceu em termos populacionais no Nordeste, segundo o IBGE. As estatísticas foram divulgadas nesta semana. A soma dos habitantes espalhados pelos 75 municípios sergipanos é de 2.288.116 pessoas. A maior parte deste contingente está na capital. Fazendo uma análise dos últimos censos realizados pelo IBGE, em 16 anos Aracaju teve crescimento populacional de 39%. No ano de 2001 éramos 468.297 habitantes. Hoje somos mais de 650 mil. Esta estimativa do IBGE para a Secretaria de Planejamento do Estado já era prevista. O Estado manteve um crescimento que é um crescimento alto. A estimativa é que Sergipe tem o maior crescimento de Nordeste e Aracaju é a capital que mais cresce no Nordeste. As outras cidades mais populosas são Nossa Senhora do Socorro, com 181.928 habitantes, Lagarto, com 104.099 habitantes, Itabaiana, com mais de 95 mil habitantes, São Cristóvão, com quase 90 mil e Estância, com 69.278 habitantes. O município sergipano com a menor quantidade de moradores é amparo de São Francisco, 2.390 habitantes. Este levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não serve apenas para saber a quantidade de moradores em cada lugar. O Tribunal de Contas da União precisa desses números para definir em que faixas os municípios se encaixam para fins de recebimento das verbas desse fundo de participação dos municípios. Então, por isso que para os municípios esses resultados são muito importantes, porque a vida financeira de vários dos municípios depende, em grande medida, dos repasses que são feitos pela União.